No Record Entrevista desta semana, você vai conhecer a história de sucesso dos 70 anos da bebida Spoti, uma empresa que não para de crescer e este ano divulgou o primeiro relatório de sustentabilidade com metodologia internacional. É neste domingo às 8h30 da manhã, eu te espero no Record Entrevista aqui na Record TV. Legenda Adriana Zanotto